Hora do recado do telespectador. Dá tempo aí, Jairão? Enche o telão. Boa tarde, Nico. Quanto, Jairão? Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra minha filha. Quinta ela fez dez anos. Canto parabéns pra ela. Somos fãs de vocês. Vocês são, viu, Letícia e Matheus. Como é que é o nome da filha dela? Não falou. Não cantou parabéns pra ela, Lamonier. Não, 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 não. Você não pode, não. Pode deixar. Parabéns a você nessa data, querida. Desculpa, Lamonier. Tava segurando a câmera, coitado. Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem com vocês? Estamos jóia. Estamos aqui torcendo pelo Brasil. O palpite do Davi é 4x0 pro Brasil. 4x0? Contra a Coreia? Coreia que tem aquele rapaz que joga muito lá, Jairão, que joga com a máscara. Som? Que som? O som que joga, né? Jogador da Coreia, né? Um que joga com a máscara, Jairão. O palpite do Davi é 4x0 pro Brasil. Será que vai dar esse resultado? Ó! A França disparou. Inglaterra faz também, né? Os protagonistas estão brilhando. Nós temos o menino Ney, né? Com pele de bebê. 4x0, será? Ah, vamos com otimismo, né? Mas, ó, Davi, 1x0 a goleada. 1x0 gol de pênalti no finalzinho do jogo. Então, mas é Croácia que tá jogando agora? Croácia e Japão, mas esse aí é Brasil e Coreia, não? O que ele tá falando aqui, ó, 4x0. Será que o Brasil vai ganhar fácil assim, né, Mani? 4x0. Ah, vamos com o menino Davi. Ele tá otimista aí. Próxima! Davi venceu o Golinhas, rapaz. Oi, Nico, boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia? Eu sou a Elma de Timóteo. Manda um abraço pra minha pequena que está formando quinta-feira e indo pro ensino médio. O nome dela é Amanda. Deus abençoe a todos vocês. Amanda! Vai firme pro ensino médio. Vai firme e não para de estudar, não. O estudo é o que importa. A gente tendo estudo, a gente tem as portas abertas, né? Próxima! Nico, queria mandar um feliz aniversário pra minha mãe. Aí, acho que é Alcia, né? Tá sem assento ali, né, o Valber? Alcia. Mas não tem assento aí. Alcia, não? Que Deus lhe dê muitos e muitos anos de vida. Amo muito a senhora. É a Neidmar. É a mãe da Neidmar! Essa aqui, ó. Tá fazendo aniversário. E eu não posso falar o nome dela errado, porque a pessoa troca meu nome e eu fico chateado. Alcia. Parabéns, dona Alcia. Que Deus abençoe a senhora. Fala de outro jeito também, né? Parabéns, dona Alcia. Que Deus abençoe a senhora. Aí a senhora recorta a parte certinha, faz a montagem aí. Tamo junto. Parabéns pra ela. Importante é ter saúde. Oi, Nico. Tenho o prazer de sempre acompanhar seu programa. O prazer é todo meu saber que você acompanha. Ora, ora. Sou a Lourdes do Conjunto C. Quero parabenizar minha amiga irmã em Cristo, mulher guerreira, Kátia Lemos. Aí está a Kátia Lemos, amiga mulher guerreira. Aí, amiga da Lourdes, nossa telespectadora de sempre aqui do Conjunto C, né? Amanhã tem mais, se Deus quiser.